Amigas professoras e amigos professores, a educação é um sacerdócio e nós, professores, somos operadores dessa missão. Com alegria redobrada, venho parabenizar a todos que abraçaram o nobre ofício do magistério. Por anos, ministrei aulas na rede pública e privada no DF. Seguramente, isso é onde eu tive os maiores orgulhos. Além das homenagens, mais do que justas, às professoras e professores do Brasil inteiro, aqui em Brasília, temos um motivo adicional a comemorar. O Poder Judiciário reconheceu a legalidade do aumento salarial concedido em 2013, na gestão da qual participei, e cuja última parcela não foi paga até o presente momento, baseando-se em medidas protelatórias. Estendo meus cumprimentos às demais 34 categorias e seus respectivos sindicatos, sempre incansáveis e aguerridos. Os servidores públicos são os pilares das administrações, seja em qual esfera for. Processos administrativos foram instaurados, mas a Justiça atestou cabalmente a legalidade dos atos que concederam aqueles aumentos mais do que justos, nos isentando de qualquer condenação. A vitória será plena e devidamente coroada quando os pagamentos retroativos forem alcançados, pois não existe qualquer questionamento quanto à legalidade. Parabéns a todos os colegas pelo dia do professor. Muito obrigado. Um forte abraço.